Olá a todos do canal Games Social, estamos voltando com o modo carreira de treinador em FIFA 18. A gente treina o Everton aqui em todas as competições e hoje iremos ter mais uma partida valendo vaga nas quartas de final da Carabao Cup, que é a Copa Inglesa, contra o Hull City. É fora de casa, a gente está com um time semi-titular, mas só tem um titular na verdade, tirando o goleiro, claro que não conta, porque o goleiro não cansa, e a gente tem o Sandro, que é o único titular realmente aqui nessa partida, e o Sandro só está jogando porque o Vieto está voltando de lesão e não pode começar como titular, então tão logo eu puder colocar o Vieto ali no intervalo, ou um pouquinho depois disso, eu vou colocá-lo, para ele poder voltar a ganhar ritmo. Fora isso, a gente está com um time realmente todo ele substituto, para poder deixar os jogadores titulares descansarem. A gente apresenta os melhores momentos da partida de Hull City e Everton a partir de agora aqui no canal Games Social, valendo vaga nas quartas de final da Carabao Cup. Hull City é uma equipe da... Olha o Barclay! No poste! Meu Deus do céu, o Barclay é muito bom, cara. O Barclay é muito bom. Esse chute dele é despretensioso, o goleirão só olhou. Tirou bem, soltou no McCarthy, McCarthy, sobrou... Quem que era por ali? Sobrou no Barclay, não sei. O Barclay é no poste, meu Deus! Isso aqui é... Chute a gol, cara. Ele está dominando assim no jogo e o time, como o Hull City, abriu o placar. Mas a coisa está feia. Sandro passou pelo marcador, encheu o pé, gol! Está demorando. 11 minutos e é tarde. É tarde 11 minutos o gol. Estava demorando porque a gente estava muito melhor no jogo. Sandro abre o placar com uma paulada ali que bateu no poste e entrou. Estava demorando muito. 12 minutos, 1x0 contra o Hull City. Eu acho que vai ser um passeio esse jogo. Eu não gosto de dizer isso porque eu costumo musicar quando eu falo. Mas eu acho que vai ser um passeio. Vai ser muito fácil. Abriu na ponta esquerda com o Grosic. Grosic cortou a marcação. Olha o gol no poste! Sobrou no Donnarumma depois. Direita nossa. Berg. Berg. Corre, Berg. Chega a bola. Olha o Berg. Olha o Berg. Olha o Meme. Olha o Meme. Gol do Meme. Gol do Berg. Corre, Berg. Corre, Berg. Corre, comemora. 1x1. Hull City empata o jogo. Cara, eu estava até desmotivado que o Hull City não fazia nada. Mas eles bateram bem. O Berg chutou bem por ali. Corre, Berg. Marcos Berg. Empata o jogo. 1x1 aqui na casa do Hull City. Troca-passa o Hull City. Hull City é uma equipe de segunda divisão. Bola na área. É nossa. É nossa. Donnarumma. Mais uma no poste. Mas o Donnarumma tirou. Nossa. O cara bateu no... Não, calma aí. Calma aí. Calma aí. Isso aqui a gente tem que ver. Replay. Eu gosto quando acontece esse tipo de UFC aqui. Órbita. Isso aí. Vamos soltar agora o jogo. Aos poucos. Vamos dar o... Ocultar aqui. Vamos dar o play. Olha lá. Beleza. Olha esse lance. Primeiro. Beleza. Cabeçada estava encobrindo o Donnarumma. Espalmou. Bateu no travessão. Só que agora eu quero destacar aqui, cara. Eu quero destacar o Donnarumma. Deixa eu pegar a câmera do Donnarumma. Cadê o Donnarumma? Vamos passar aqui. Não. Isso aqui é importantíssimo, cara. Esse lance. Não sei se vocês viram ali no tempo normal. Olha o Donnarumma. Tá. Fez a defesa. Segue o jogo. Olha agora. Olha agora. Olha agora. Donnarumma. O cara ali. O Berg que fez o gol. Não satisfeito. Foi. Deu uma encoxada no Donnarumma. Olha. Velho. Que isso, juiz. Expulsão clara, velho. Olha. Não. Vamos voltar o lance todo pra vocês verem. Vou deixar aqui rodar uma vez. Eu não vou falar nada. Donnarumma fez uma defesaça. O Berg se irritou. Chegou no Donnarumma. Meu Deus, velho. Matou. Matou. Matou o Donnarumma. Olha ali. Que isso, cara. Isso aqui nem no UFC. Eu vi um negócio desse já. Nossa, velho. Atenção. Nossa. Com velocidade. Do jeito que ele gosta. Olha o Vieto. Olha o Vieto. Voltado de lesão. Com muita vontade de gol. Vieto. Vai marcar o gol. No poste. No poste. No Vieto. Olha o Ross Barkley disparando pelo meio. Ross Barkley não perde esse gol. Vai marcar o gol. Barclay. Goleiro defendeu. Não acredito. Olha o cotovelaço agora, velho. Olha o cruzamento do Berg. Berg. Gol. Gol. Cruzamento do Berg. Ele é violento. Ele é brutal. Mas ele joga. Primeiro ele mete gol no primeiro tempo. Agora um cruzamento. Na marca do pênalti por ali. O jogador Omar conseguiu chutar. E fazer o gol. 2 a 1. O City vira, vira, virou. Olha lá. Donnarumma fez o salto. Quase pegou. Mas o Omar consegue botar o City na frente de novo. Vamos lá. Eu quero buscar no mínimo um empate aqui fora de casa. Vitória é o ideal, né? O Barclay chutou. Acabou saindo. Tiro de gol. Bola chega no Berg. Autor do gol e o quebrador de canelas. Berg. Mais uma enfiada do Berg. Vai marcar o gol. Donnarumma de novo. Esse Berg joga uma barbaridade, cara. Olha a bola no mar. Cruzamento. Donnarumma de novo. 2 a 1. Mais uma defesa. Donnarumma está fazendo hora extra. McCarthy. Cruzamento. Gol. Que golaço. Que golaço. Que jogada ensaiada. Olha que espetáculo. Que espetáculo o gol do Williams. A bola batida. Cara, isso aqui é uma jogada ensaiada espetacular. Óbvio que não, né? Eu tive sorte. Mas, cara, que jogadaça, velho. Golaço aqui. Tive sorte, especialmente nesse lance, que o jogador chutou. E o Williams estava ali para conseguir. O 1x2 vai pintando por ali. Tocou no Vieto, voltando de lesão. Hoje o Vieto invadiu a área. Bateu o escanteio. É escanteio. Escanteio é terror para a equipe do Rulcite. Escanteio para o Rulcite cobrar. 2x2 ao placar. 81, 81 minutos. Mais um escanteio. Mais um escanteio. É buscar o resultado na prorrogação. Apita o árbitro. Prorrogação. Prorrogação. É jogo único. Jogo único. Vamos para mais 30 minutos aqui de prorrogação. Mais 30. Vamos aproveitar e fazer um... Vamos fazer uma pegadinha aqui com a equipe deles. Vamos botar o Martial. E só o Martial. Vou fazer uma pegadinha aqui. Botar o Martial. Só que eu acho que eu não vou tirar o... Bom, o Schneider está bem cansado. Vamos fazer isso. Vamos botar o Martial. Porque o Martial vai entrar com o gás. E aí nessa meia hora final é capaz de ele meter uns 3 gols. 2x2. O Martial já chegou para infernizar. McCarthy no cruzamento. No cruzamento. Bola na área. Vai sobrar no Jagiel. Que ele é zagueiro. Ele bateu. Até que foi bem pensado. Mas a elevação da bola acabou subindo demais ali. Esse Gurson. No Martial. No Martial. Esse tem fôlego. Esse entrou agora. Ele entrou na prorrogação. Olha o Martial. É jogada dele. Individual. McCarthy. Está livre. Vai marcar o gol. Para fora. Para fora. Ele tinha um ângulo livre ali. Ele bateu colocado. Ela raspou a trave e assustou. 2x2. Estamos nos encaminhando para os pênaltis nesse momento. 2x2. Tem mais meia hora de jogo. O Martial roubou. O Martial roubou a bola. Martial roubou a bola. Mais uma vez no vinheta. Vai marcar o gol. Bateu. Pega o goleiro do Hull. Pega o goleiro do Hull. Bola soltada. Ainda viva. Olha o gol. No poste. No poste. Fica com o Martial no final do lance. É uma pressão arrebatadora da equipe do Hull. O Hull acredita. Bola enfiada. McCarthy para atirar de qualquer maneira. Vieto. Dominou. Não é o Vieto. Segurso. Segurso no Niasse. Niasse no Martial. Martial passou. Passou o Martial. Ele o goleiro. Vai marcar o gol. É o da classificação. Gol. Que coisa doida em cima. Eu sabia. Eu já sabia. Olha ele. Martial entrou aqui na prorrogação. Era para nos botar nas quartas. E ele consegue. Aos 117 minutos de jogo. Faltavam 3 mais acréscimos. E o Martial foi. Duelou. Ganhou da marcação. Chegando cara a cara com o goleiro. Foi só botar a categoria na bola. E enfiar para o fundo da rede. Estamos nas quartas de final. Mas o Hull City chega. Olha o perigo. Pega a marcação. Divide a marcação. Apita o árbitro. Final de jogo. Estamos nas quartas de final da Copa Caraval. Gol de Martial. Que entrou para resolver. Um jogo difícil. 3 para o Everton. 2 para o Hull City. Que jogão. E aqui depois dos sorteios. A gente tem a próxima fase da Copa Caraval Cup. Que é nas quartas de final. A gente vai pegar o Albion. Que não é uma equipe muito forte. E aí a gente tem alguns outros confrontos. Ali importantes. Mas em geral todos os confrontos. Tem alguma equipe mais fraca. Eu destacaria por exemplo o Arsenal. Acho que passa. O Leicester City. Acho que passa. O Stoke City. Acho que passa. Então em geral são confrontos aqui. Bem assim. Fáceis. Eu acho. Para algumas equipes mais tradicionais. Mas embora a gente tenha passado. Para Caraval Cup. Nosso próximo compromisso. Aqui no modo que ele treinador. É pela Premier League. A gente fora de casa. Vai pegar o Leicester City. A gente lidera a Premier League. Com 5 pontos de vantagem. Eu agradeço a todos. Que nos acompanharam. Hoje o Leicester City. É uma equipe muito forte. A gente tem que tomar cuidado. Porque é uma equipe. Que pode nos trazer. Bastante problema. Então eu agradeço a todos. Próxima parte. Convido-vos para assistir. Fora de casa. Everton contra o Leicester City. E os melhores momentos aqui no canal Games Social. Fiquem bem. Até a próxima.